E aí galera, beleza? Que é o Walter? Sim, ele mesmo, né? Deixa eu te falar, você já se pegou se perguntando assim Nossa, parece que nada que eu faço dá certo pra mim Por que que nada dá certo na minha vida? Você já se pegou, né? Se perguntando, já se fez essa pergunta? É? Tá bom, então deixa eu te fazer uma pergunta aqui então Preste bem atenção Como você se vê daqui a 10 anos? Como é que você gostaria de estar daqui a 10 anos? Na verdade foram duas perguntas, mas enfim Como você se vê daqui a 10 anos? Como você acha que você vai estar daqui a 10 anos? Ah, daqui a 10 anos eu quero estar com uma casa quitada Com um carro, trabalhando e sendo rico Tudo bem, é isso que você quer, né? É isso que você se vê estando assim Nessa situação daqui a 10 anos Entendi Sabe por que que as vezes você se pega falando assim Ai cara, por que que a vida não dá certo pra mim? Porque você tem esse sentimento de vitória Daqui a 10 anos Só que o que você faz hoje Não condiz com a sua vitória daqui a 10 anos Entende o que eu tô falando? As coisas que você faz hoje, cara As coisas que você consome hoje As coisas que você vê As coisas que você assiste As pessoas na qual você conversa As pessoas na qual você conversa Não condiz com o futuro que você quer pra si Entende o que eu tô falando? É por isso que as coisas não dão certo pra você É por isso que você se pega falando Puta que pariu, nada pra mim dá certo Entende o que eu tô falando? Bem, é disso que eu quero falar Tudo bem? Isso mesmo Já se inscreva na porra do canal E deixe nos comentários Fala, Walter, estou aqui Olha só O que que você tá consumindo hoje, cara? Hã? O que que você assiste? Você assiste Big Brother? Fazenda? Né? Você fica assistindo essas coisas? Ah, entendi Que mais? Pornô? Você gosta de um pornô? Que eu tô ligado, né velho? Um X-Video Um RedTube Um Tubo Gallery Um Pornohub É, tô ligado As coisas que você consome É o que você é Se você é um tipo de pessoa Que consome lixo Você é um lixo Se você consome merda Você é um merda Não entende o que eu tô falando? Se você é um tipo de pessoa Que só consome desgraça Você é uma desgraça É triste, mas é verdade, não é? Como dizia a letra do Metallica Seba True Cara, é isso, velho Essa que é a realidade Se você consome Pornografia Se você consome Funk Proibidão MC Pipoquinha Né? E quer ter uma vida boa Lamento Você vai ter só uma vida de merda Você vai viver uma vida de merda E por isso você se pega Nada pra mim dá certo É claro Você só consome merda Vai, vai Então como é que eu faço Pra minha vida dar certo? Parar de consumir merda Parar de ver jornal Ver noticiário ruim Ver coisas que te fazem mal Parar de ficar perto De pessoas que te fazem mal Parar de ficar perto De gente que te leva pra baixo Tá? É simples, não é? Parece que é difícil Mas não é simples, cara É só você Excluir Ignorar tudo isso Entende? Eu não sou um cara Ideal pra te falar isso Nem nada disso Porque eu sou um cara Muito falho Eu cometo muitos erros, né? O maior erro que eu tive Foi achar que eu estava errado Tô zoando, velho Mas a realidade é que nós somos falhos mesmo Nós somos seres humanos E o ser humano ele é falho Sim, de fato Só que ele tem que saber O que ele quer Bem, se você quer ter uma vida de conforto Ter uma casa, um carro Uma grana daqui a 10 anos E não tem que trabalhar tanto Igual você trabalha hoje Você tem que começar a trabalhar isso hoje Ou seja Parando de buscar coisas inúteis pra você Parar de gastar dinheiro com coisas inúteis pra sua vida Seu animal É isso, cara Se você é o tipo de cara Que gosta de gastar dinheiro com roupa toda hora Gosta de comprar só celular do ano Celular caro Um iPhone 15 Paga 15 em prestação de mil reais Ganhando 3 mil reais Você não vai ter nada, cara Se você é o tipo de pessoa Que gosta de conversar com pessoas que são medíocres, cara Você se torna um medíocre Você não consegue evoluir aqui Entende? A vida, cara Vai te fazer crescer, mano Mas se você se deixar levar Por coisas toscas, inúteis Que a vida te oferece, mano Você não cresce, velho Você se mantém na mediocridade E quando você se mantém na mediocridade Você vive na frustração eterna Um loop eterno de frustração É isso que você quer? Você quer ter uma vida eterna de frustração? Eu acho que não, né? Porque, pai, ninguém merece, né, cara? As pessoas hoje Não querem ter uma vida de conforto Ela quer ter uma vida de status Entenda a diferença A pessoa não quer ter uma vida de conforto Ela quer ter uma vida de status Ou seja Pega o dinheirinho que ela tem Gasta com coisas Para aparecer para pessoas Que ela não gosta, né? Ao invés de pegar o dinheiro Investir em alguma coisa útil Comprar um livro Para ela ler Comprar o meu e-book aqui Para te ajudar Porque lá tem um acervo De meio milhão de reais Tá bom? Tá no link, tá aí R$19,90 Já aproveitando o gancho, né? Pegar o dinheiro e investir Ou se não guardar Ao invés de pegar o seu dinheiro Que você ganha suado E vir aqui na outra distribuidora E ir num boteco E gastar dinheiro com cachaça Pega o dinheiro e guarda Para você viajar com a sua esposa Precisa viajar com a sua namorada Faz uma viagem com a sua namorada Daí que chama o seu namorado Para fazer uma viagem Um hotel ou fazenda Vai fazer alguma coisa Para um pesque-pague Vai viajar, cara Vai aproveitar a vida Aproveita a vida De uma maneira correta Tá? Não, Voto Mas eu gosto de beber Eu gosto de putaria Eu gosto de tudo isso Então vai se fuder Então vai se fuder A sua vida vai ser Uma vida de merda Você vai ter uma vida medíocre Uma vida de merda Assim, de fato Tá? Essa que é a realidade Certo? Então, cara Eu não sou o pai da razão Nem nada disso, cara Mas a verdade Ela é clara Ela é clara Para você ter uma qualidade de vida Para você ter uma vida boa Para você ter uma vida de conforto Você tem que deixar toda a merda para trás Entende o que eu estou falando? É isso, cara O que é merda para você, cara? Olha as merdas de música Que tem hoje em dia Luísa Sonza Anitta Você assiste programas de televisão, cara? Ah, certeza Que você deve assistir um Luciano Hulk da vida Não? Certeza, cara Luciano Hulk Esses programas de merda Que tem na televisão Cara, fantástico É... Esses noticiários, saca? Mano Exclui Tem gente que é hype de notícia, né? Notícia ruim, né? É como eu já falei Já dei até esse exemplo, né? Caiu um Boeing 747 Na cidade de São Paulo Sei lá Morreram 200 pessoas Aí passa a mesma reportagem De segunda a sexta Quando passa a reportagem A pessoa está vidrada na televisão Querendo saber Mano, você já sabe a porra da notícia? Isso acabou, velho Exclui isso Quando a Marília Mendonça morreu No acidente de avião Cara, passou esse noticiário Há umas duas semanas, tá? Eu confesso pra você Que eu fiquei na bad Assim, quando eu soube E tal Achei mal Fiquei mal, velho Achei ruim E, mano, eu não fiquei consumindo Toda hora a mesma notícia Aí toda hora passava o vídeo Do avião dela Dando, né? Uma cambalhota E caindo Tipo assim Toda hora mostrando essas coisas Cara, eu me privava de ver essas coisas Entende? Porque eu sei que ia me fazer mal Não é isso? Cara, você... Mano, quem... Quem... São consciência Quem... Quem sabe, velho Que quando você vê coisas ruins Você vai se sentir mal, velho A não ser que você seja um psicopata, né, velho Aí Deus me livre, cara Tem gente que gosta, né, cara De ficar vendo tragédia, né? Nossa Tem gente que é hype de tragédia Pega celular Fica vendo aqueles vídeos Matando cachorro Matando pessoas E se sente Tem um prazer, né? Um prazer Doentinho Um prazer maligno, velho Sabe o que é? Eu não vejo nada disso, sabe? Assim, cara Você tem que se bloquear dessas coisas, velho Teve um caso aí também De um genro Que ficou com o sogro Eu nem sei Pra você ter uma ideia Eu nem sei da história, tá? Eu nem sei Eu ia trazer essa pauta pro canal, sabe? Eu ia falar de uma maneira mais cômica Mas não rola, sabe por quê? Porque instiga a pessoa a buscar merda Sabe? Eu vou instigar você Talvez você nem saiba da história A procurar uma coisa que é uma desgraça Entende? Então, velho Por isso que quando eu faço aquele quadro Quando você se sentir um animal Assista esse vídeo Porque é mais cômico E é algo mais leve Não é algo assim Nossa É um idiota que fez uma tatuagem Com um político Ou é um idiota que Sei lá Pegou dinheiro e gastou dinheiro Se transformando num cachorro Saca? Vocês perceberam que eu tô meio gripado, né? Então Não busque coisas inúteis Tá? Quando você vai pras redes sociais Cara, só tem merda Principalmente no Twitter O Twitter é a rede social das trevas, tá? Eu quando quero fazer uma pauta aqui no canal Eu vou pro Twitter Mas eu, cara Eu tô num ponto assim, velho Eu juro por Deus, cara Eu quero excluir todas as minhas redes sociais Todas Twitter, Instagram Eu quero que se foda a rede social Porque eu tenho uma ilusão Eu, comigo, Valter Eu tenho uma ilusão de que Ah, eu preciso ter essas redes sociais Porque Eu preciso ver o que tá acontecendo Pra poder ter assunto pro canal Porque meu canal é um canal de opinião, né? É um canal de, enfim Ilusão, velho Bobeira Bobeira Só consumo no YouTube, cara Saco? Fico vendo meus vídeos de rock Assistindo alguns canais que eu gosto Sabe? Lendo É isso que você tem que fazer Tá? Quando você se pega falando assim Que nada pra você dar certo É porque você tá consumindo só desgraça Você consome só coisa ruim mesmo Você é o tipo de pessoa que é viciado em celular Viciado nas redes sociais Cara, não tem nada de errado você ficar nas redes sociais Mas a partir do momento que você é viciado naquilo E viciado em algo que não vai te trazer benefício nenhum financeiramente falando Descarte, cara Descarte, velho Descarte, tá? Por isso que eu quero excluir minhas redes sociais Eu não ganho nada com o Instagram Eu ganho no YouTube Eu ganho no YouTube Então eu vou gravar E eu gosto de gravar Eu gosto disso Entende? Mas se você tá nas redes sociais E fica, sei lá Estalqueando sua ex-namorada Estalqueando sua ex-namorada Vendo pessoas, né? Ostentar coisas que são Que é patético Porque ostentação é coisa de idiota E você vai se pegar Se falando que é um merda Puta, tem uma vida de merda Isso vai te fazer mal Se você dá um tempo nas redes sociais Excluir o aplicativo do seu celular Acho que vai melhorar um pouco a sua vida Enfim, cara É isso As coisas Elas são simples de resolver As coisas são simples de resolver O problema é que você tá tão acomodado De ficar na merda Que você acha difícil de sair dela Sabe? Você acha difícil de sair da merda É tão simples, cara Parar de ouvir merda É tão simples, cara Você bloquear as pessoas No Instagram No WhatsApp É tão fácil Ah, mas peraí Eu não posso bloquear fulano não Por quê? O que ele te traz de benefício, cara? Um colega seu Que estudou com você Há 10 anos atrás Você segue nas redes sociais Vocês nem se falam Vocês nem se falam Nem se fala bom dia Nada Zero Zero interação A única coisa que acontece É você ver as fotos Que essa pessoa posta Uma foto que ela tá no restaurante Na academia Viajando E você fala Puta merda Essa pessoa evoluiu E eu não Entende o que eu tô falando? Pra que seguir? Manda essa pessoa aí se fuder Bloqueia Foda-se Para de seguir Dá um follow Entendeu? Pra que você fica seguindo A sua diretora corna Da escola que você trabalha? Pra que você fica seguindo Um patrão corno Que você tem na empresa? Pra quê? Eles são seus amigos? Não são Vocês têm interação Nas redes sociais? Não tem Ah, mas ela me segue de volta Ela é minha amiga Amiga é o caralho Amiga é o caralho Ninguém é seu amigo não Seu animal As unhas pessoas Que são seus amigos É a sua mãe O seu pai Os seus filhos E o seu cônjuge Tá? Vou falar assim Seu cônjuge Isso acabou, véi Acabou Ninguém é seu amigo Ah, mas o meu primo é Minha tia não é, véi Não é Não é Tá? As pessoas são individualistas Não se iluda achando que família Ai, tudo bem Eu posso estar falando demais De fato, às vezes Você tem uma amizade com o primo É normal, mas Não se iluda A grande maioria não é assim Entende o que eu estou falando? A vida, ela é batalhada por si só Você só vai vencer na vida Trabalhando sozinho Correndo atrás das coisas sozinho Ninguém vai te dar nada Ninguém vai facilitar a sua vida pra nada Ninguém vai facilitar a sua vida de merda, cara Mas é ninguém mesmo Ninguém vai facilitar a sua vida A única pessoa que pode facilitar a sua própria vida É você mesmo, seu animal Certo? Como? Buscando coisas que vão trazer relevância pra sua vida Buscar conhecimento Buscar coisas novas Aprender a fazer algo novo Que vai te trazer benefício Entende? Aprender a fazer investimento Aprender a guardar dinheiro Né? Não viver no sufoco Não viver enforcado por causa de dívida, cara Saia da dívida Entenda Grave muito bem essa frase que eu vou te falar Qualidade de vida é não ter dívidas A partir do momento que você não tem dívida Você tem uma qualidade de vida melhor Entende? Calma aí É, tá gravando Eu tenho que olhar Porque é o seguinte, cara Eu já fiquei 20 minutos falando sozinho, tá? Eu tava vendo aquele corno lá Corno nada, né? Aquele camarada lá O tal do Beissola Aquele que ficou pedindo dinheiro lá Mendigando na internet O pobre coitado de merda, né? O cara trabalhou na Rede Globo Ganhou um dinheirinho Com certeza devia viver na putaria Até então soltou um áudio aí Que gostava de gastar dinheiro com garoto de programa Tal, sei lá Não sei se torna muito bem, não Mendigando Mendigando Dinheiro na internet Mendigando dinheiro na internet Né? Oh, por favor Me doe dinheiro Tô precisando Me ajuda Me ajuda Me ajuda Ninguém vai te ajudar Seu filho da puta Ninguém vai te ajudar Só o Diolane Otária Que te deu dinheiro Otária Te deu dinheiro Ai, Valtas Não fala assim dela não Ela tentou ajudar Se ela quisesse ajudar mesmo Primeiro que ela nem postava Nas redes sociais Tá? Primeiro que ela nem Pra quê? Que tem que Mostrar pro público O que que tá ajudando o próximo Hã? Ela quer ganhar notoriedade Ela quer ganhar em cima disso Ó, se eu tenho camarada Passando necessidade Eu vou ajudá-lo Ó Aí pega o celularzinho Olha aqui, ó Tô ajudando Tô dando dinheiro pro fulano Se você quer ajudar mesmo Não fala Não precisa falar Tá? Eu ajudo algumas coisas Que eu nunca nem comentei Aqui, tá? No meu canal Coisas que eu faço Por fora, tá? Eu só vou comentar uma coisa Aqui, bem superficial Aqui na minha cidade tem ONGs De animais Que são resgatados das ruas Eu sempre tô lá ajudando E eu nunca comentei em nada Eu nunca nem E eu já tive vontade De filmar lá E postar no canal Pra pedir ajuda Para a ONG Tipo, 50 centavos de pix Um real de pix Pra ajudar a ONG Pra comprar ração Comprar remédio Pros cachorros É cachorro e gato, né? Porque eu gosto muito de animais Mas eu nunca nem cogitei Fazer isso Saca? Quem sabe onde eu faço Mas é pra ajudar Então, é isso Aí se bem só Ela começou a pedir dinheiro Aí conseguiu dinheiro E foi gastar com um garoto de programa Vai tomar no rabo, cara Um cara desse Entende o que eu tô falando? Não tô falando pra você ser cuzão E não ajudar o próximo Tem que ajudar mesmo, cara Quando você ajuda o próximo O universo Ele vai ao seu favor Entende o que eu tô falando? Pra você vencer na vida A gente tem que A gente tem que se doar A gente tem que ajudar o próximo Certo? Mas de uma maneira Que você não vá se prejudicar, cara De uma maneira Que você não vá se beneficiar Querendo ganhar status, cara Você quer ganhar status Querendo ajudar o próximo Que patético, velho Que coisa bizarra Entende? É isso É igual eu sempre falo Eu falava isso antigamente Tente ajudar uma pessoa por dia Pelo menos uma pessoa por dia Ah, mas eu não tenho dinheiro Cara, você não precisa ajudar com dinheiro Se você falar um bom dia Se você for cortês Que a pessoa Você já tá ajudando ela Talvez essa pessoa Tá vivendo uma vida de merda também Mas se você for uma pessoa cortês E falar bem com ela Falar tranquilamente com ela Saca? Você talvez tá ajudando ela Entende o que eu tô falando? Mas enfim Isso não é o intuito do vídeo não, tá? O intuito do vídeo é Se você tá Se você acha Se você se pega falando Que você tem uma vida Difícil Que nada pra você Vai pra frente Primeira coisa que você tem que ter Saber o que você quer no futuro Já sabe o que você quer no futuro Comece a trabalhar agora Quando você começar A fazer as escolhas certas Pra você ter uma vida de conforto Lá na frente Você vai ignorar Tudo isso que eu falei pra você Programas merda Música merda Pessoas merda Trabalho merda Tudo merda vai ficar em descanteio Pra sua vida Busque coisas novas Busque coisas que trarão Benefícios psicológicos pra você Ter uma vida de paz Ter uma vida de conforto Tá? Quer ter uma vida de conforto Ou quer viver na mediocridade? Fala pra mim Cara, ontem à noite Era umas 11 da noite Eu tava aqui na minha distribuidora Vem um camarada aqui Ele vem aqui direto Cara Ele começou a conversar Vai Começou a falar um estranho assim Tipo Uma pobreza espiritual tão grande Cara Ele é um colega meu A gente cresceu junto Entre aspas A gente cresceu na rua aqui Uma pobreza espiritual tão grande Eu fico com dó Eu fico com dó E eu não tenho paciência Pra ficar perto Eu tive que já cortar Eu fico com dó Num ser desse Porque Mano O que um cara desse Tem de futuro? Não tem nada Ah, mas quem é você Pra julgar? Você não é Deus Cara Você não precisa ser Deus Nada Tipo assim É cara É difícil Porque a gente não quer Não julga A gente não quer julgar Já julgando Né cara Porque é o seguinte A pessoa Ela tem condições Todos nós Seres humanos Todos nós Temos condições De ter uma vida melhor Basta querer Pra uns é mais difícil Pra outros não Mas basta querer Você tem que fazer as coisas Dentro da sua realidade Basta querer Coisas simples Cara Como acordar um pouco mais cedo Fazer algo Um exercício Ou orar Ou agradecer Né Coisa pequena Um bom dia Pro próximo Coisa pequena mesmo Cara Dá um detox Nas redes sociais Parar de ficar Sei lá Seguindo pessoas inúteis Entende Coisas pequenas Dá pra você fazer Dentro da sua realidade As coisas começam a prosperar Entende Enfim É isso Se esse vídeo fez algum sentido Pra você Mano É isso mesmo Se inscreve Na porra do canal Que não custa nada Custa alguma coisa Não custa nada Se inscreve Na porra do canal Tudo bem? Já deixa nos comentários Fala Walter Estou aqui Beleza? Então é isso Mais um dia no país Vem me seguir Muito obrigado por tudo Valeu Falou Até mais Hoje Espera um pouco Tomar café Almoçar E jantar Tomar café Almoçar E jantar E amando outra vez Graças a Deus Eu estou aqui Firme Forte Firme Tomar café Almoçar E jantar Tomar café Almoçar E jantar Um abraço E até o porto Café Almoçar Almoçar Almoçar